Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao seu canal Oráculos Não Mentem. Hoje estreando uma novidade para vocês. Nós vamos fazer a previsão de como será dezembro em quatro etapas. Essa aqui é a primeira. Estamos fazendo para os signos da Terra, Touro, Capricórnio e Virgem. Ok? Vamos começar então montando o nosso círculo mágico, incenso. Que os quatro elementos nos conectem, a natureza, o universo, nos tragam as revelações. Primeiro elemento, o ar. Elemento, o fogo. Elemento, o água. Que lave o nosso emocional, nos mantém a clareza durante as leituras. E elemento Terra. Vamos lá, começar as previsões. Como será dezembro para os signos de Terra? Vamos lá. Você que é Touro, Virgem, Capricórnio, se concentra aí. O que você quer saber? O que você espera do mês de dezembro? Vamos lá. Concentração. Se tiver alguma questão que você quer trazer para a mesa, se concentra, se prepara. Vamos ver aqui. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, mas vocês podem a qualquer momento me chamar nos comentários e marcar uma consulta particular. Eu tiro o tarô por videochamada. Mas aqui a consulta é coletiva, então vocês devem adaptar a jogada para a sua situação, tá bom? Vamos iniciar. Olha, parece que vem um mês muito bom para vocês aí, hein? A energia da leitura é baseada no mundo. Muitas oportunidades surgindo aí. Vamos deixar essa carta marcando a leitura. Vamos fazer nossa grande abertura. Vamos lá. O eremita. A justiça. A força. E o mago. É isso aí, pessoal, do signo de terra. Parece que vem um mês aí para vocês de muito pensamento, muita decisão, muita mão na massa, mas pela energia da leitura que nos trouxe o mundo, parece que é de muita realização. Então vamos lá por partes. O que nos sugere aqui o eremita, em primeiro lugar, é que vocês vão estar introspectivos, pensando mais sobre o seu interior, um pouco menos comunicativos, mais reservados, até porque vem aí uma época de festas, de reunir o pessoal, de comer bem, que os taurinos adoram, não é isso? Mas para vocês as festas vão ter um significado um pouco diferente. Vocês vão estar olhando para dentro, pensando sobre o seu interior, vendo aquele monte de pessoa reunida, ou talvez não queiram fazer uma reunião tão grande. alguns aqui vão querer ficar reservados, vão querer se esconder, se isolar, não participar de tanta festa assim. Já outros, mesmo dentro da festa, vão estar observando as pessoas ir um pouquinho mais de lado, mais de canto, não participando tão ativamente dessa festança toda. Aproveitando sim, se divertindo, mas antes de tudo, curtindo do seu jeito, no seu cantinho. Por que tudo isso? A Carta da Justiça vem falando que foi um ano complicado, que vocês passaram por situações que mudaram o seu pensamento, tornaram vocês pessoas diferentes, vocês aprenderam muito com tropeços, com alguns erros que tiveram, alguns percalços no caminho, e estão terminando o ano muito pensativos, com muitos planos para o ano que vem, tentando mudar de vida, tentando se conhecer, saber os seus limites, saber aquilo que vocês podem fazer, aquilo que não podem, e principalmente, cortando fora, pessoas que não agregam, alguns erros que cometeram, algumas escolhas não tão felizes assim, tentando cortar tudo isso, para o ano que vem ser bem melhor. Vejo aqui também, testes de paciência, durante as festas, alguns parentes ali, que vocês só toleram, que vocês estão ali exclusivamente por formalidade, mas se pudessem fazer uma escolha diferente, estariam em um outro ambiente, aqueles que não optarem por passar sozinhos e tudo mais, mas que vocês têm muita força para superar tudo isso, porque foi um ano de muito aprendizado, e vocês saíram crescidos, tá? É isso que eu estou vendo aqui, o pessoal dos signos de terra. Apesar de todos esses testes, de estar introspectivo, de não estar tão festivo assim, porque vocês passaram pelo ano com certas dificuldades, não foi um ano fácil, tranquilo, foi um ano um pouquinho mais contido, com um pouco menos do que vocês estão acostumados, a vida deu uma mexida aí, mas que vocês não perderam essa força interna, e ainda estão resistindo, tá? Porém, tudo isso que vocês viveram ao longo do ano, vivenciaram, e essa mudança de pensamento, essa clareza na cabeça do que é certo, do que não é, do que é necessário fazer daqui para frente, daquilo que vocês precisam, já está abrindo um novo caminho, e 2022 começa bem cheio de realização para vocês, porque a última carta da leitura é o mago, e o mago é aquele que tem tudo na mão, tem as ferramentas, tem os caminhos, tem o modo de se fazer, esse ano de 2021 não foi à toa para vocês, foi totalmente de aprendizado, para o ano que vem vocês carregam aquilo que vocês querem, o que vocês sabem, o que vocês não sabem, aquilo que se deve cortar, aquilo que deve permanecer, vocês encerram esse ano com todo o conhecimento necessário, a experiência, para no ano que vem fazer somente o que querem, e não passar mais por situações de ser obrigado, de ser forçado a fazer o que não quer, 2022 para vocês começa totalmente mudado e diferente, apesar do ano que vem ser um ano de mercúrio, que vai ser muito movimentado para vocês, porém a maioria de vocês aprendeu com esse ano, e vai saber lidar, tá? Vocês são signos da terra, gostam da estabilidade, e o ano que vem promete ser muito agitado, e complicado para vocês, mas quem já passou por essa energia aqui, já aprendeu em 2021, já semeou o necessário, principalmente vocês que acompanham o canal, que sabem o que querem da vida, acompanham as energias, vão estar muito mais preparados para o ano que vem, outros que não acompanham, que não estão semeando nesse ano, vão ter certas dificuldades para o ano que vem, é exatamente isso que a carta do mago fala, de preparar o terreno, colocar os projetos, colocar tudo para fora, de se encaminhar, de não ser pego de surpresa, A energia da leitura, como a gente viu no começo, é a carta do mundo, tem muita oportunidade aí, para quem já se preparou, para quem sabe usar as experiências, para quem não vai ser pego desprevenido, tá certo pessoal? Essa é uma leitura rápida, uma clarificação apenas de dezembro, espero que vocês tenham aproveitado, e é esse o recado que eu tinha para vocês, signos de terra, muito obrigado por assistirem, se você gostou, se ressoou para você, deixe seu like aqui no vídeo, recomenda para os seus amigos, se inscrevam no canal, se é a sua primeira vez, muito obrigado, tchau! 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 Tchau!